O choque foi imediato e de repente passamos a observar o mundo apenas de nossas janelas. Um mundo novo com desafios ainda desconhecidos. Então me lembro de nossas velhas câmaras analógicas. Elas já foram nossa janela para o mundo. Aprisionaram momentos únicos. Registraram alegrias, tristezas, felicidades. Hoje estão assim, inertes, sobre o aparador mineiro da sala. Mas seus registros permanecem no tempo. Como a fotografia deve ser entendida. Gravados em acetato e papel. Arquivos únicos da história da humanidade. Eu vou te ver em certains. Eu vou deixar falar. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Amém. Amém.